Vamos agora ouvir uma aluna falar de alguém que tem indiretamente muito a ver com o nosso dia a dia, o nosso patrono, o nosso querido patrono, Manassés Efraim Pereira. Boa tarde, meu nome é Cani Frazão, aluna do oitavo ano. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre Manassés Efraim Pereira. Manassés Efraim Pereira nasceu em Piracicaba no ano de 1885 e faleceu em 1971. Casado com Hermantina de Camargo Pereira, filho de José Severo com Maria Aparecida. Formou-se professor pela antiga escola complementar, origem da escola normal sul de Menos. Dedicou 50 anos de sua vida ao magistério como professor de francês. Seus dois filhos dedicaram-se igualmente à docência. No jardim noiva da colina, há uma rua, Manassés Efraim Pereira, em sua homenagem. O ginásio estadual da rua do Porto passou-se a dominar-se ginásio estadual professor Manassés Efraim Pereira. Posteriormente, uma escola estadual ganhou seu nome. A rua Dona Estela, número 1039, no bairro Monte Líbano, orgulhosamente nossa escola. A rua Dona Estela, número 1039, no bairro Monte Líbano, orgulhosamente nossa escola. A rua Dona Estela, número 1039, no bairro Monte Líbano, orgulhosamente nossa escola.